No vídeo de hoje, eu vou mostrar a vocês os 10 melhores pedais lançados no Brasil em 2020, na minha opinião. Bem-vindos de volta ao Pedas Efeitos! Já queria convidar você a se inscrever no canal se você não é inscrito, deixar seu like aí, para que a gente possa continuar produzindo esse tipo de conteúdo. No vídeo de hoje, a lista dos 10 melhores pedais lançados no Brasil em 2020. Eu fiz uma enquete lá no Instagram do Pedas Efeitos, se você não segue, arroba Pedas Efeitos, perguntando às pessoas se elas queriam uma lista geral, com todos os pedais, os melhores pedais lançados em 2020, quer sejam fabricados fora, quer sejam fabricados no Brasil, ou se queriam duas listas separadas, uma lista geral, com todos os fabricantes, nacionais e internacionais, e uma lista só de brasileiros, venceu duas listas, então eu estou aqui, a pedidos, fazendo duas listas hoje, começando com a lista de pedais fabricados no Brasil. Antes da lista, quais são os meus critérios? São critérios simples e apenas dois. O primeiro, o pedal tem que ter sido lançado em 2020. Se eu for falando do ano de 2020, então tem que ter sido lançado em 2020. E o segundo critério, eu tenho que ter testado. Eu não vou ficar especulando e falando sobre pedais que eu não conheço, que eu não tive nas mãos, não tive a oportunidade de testar. Então isso gera algumas limitações, obviamente gera, gera algumas ausências, também gera, mas faz parte do jogo. No final do vídeo, eu vou fazer algumas considerações de pedais que eu gostaria de ter testado, que poderiam estar na lista, e a gente fala mais sobre isso no final do vídeo. Mas vamos à lista agora, posição número 10. Na décima posição, um pedal que me surpreendeu bastante, porque chegou para mim como um protótipo, e cara, para mim o pedal está pronto. Foi o Experience Z, da Red Cousin Shop. O Experience Z é baseado no Tony Bender, com controles de graves e agudos, diferente do controle de Tony tradicional. Cara, aqui traz uma versatilidade bem legal no circuito. Já tem review aqui no Pé dos Efeitos, então eu vou deixar o card aqui para você dar uma conferida. Vale muito a pôr ele a conhecer, é um pedal que vai agradar tanto a quem já gosta de fãs, ou para quem está procurando um primeiro fãs. Porque de acordo com a posição do Bias, ele pode trabalhar também como distortion. Bem legal, décima posição, Experience Z, Red Cousin Shop. Na nona posição, o pedal que teve um lançamento badaladíssimo aqui no Brasil, pela Furman, que foi o Tube Drive V2. A equipe da Furman mandou super bem, porque o Tube Drive V2 foi um lançamento super aguardado, e divulgado em, eu acho que na maioria dos principais canais de guitarra e pedais do Brasil. É baseado no Tube Drive, que é uma versão, uma variação do Tube Screamer da Furman, mas com essa chave Bright aqui, de três posições, que também trouxe uma versatilidade ao circuito muito interessante, além do Tony, e do controle exclusivo de graves. Então, se você gosta do circuito TS, mas sentia falta de algumas possibilidades a mais, o Tube Drive entrega uma resposta muito legal, velho. Funciona como overdrive do primeiro estágio, como overdrive do segundo estágio, super funcional, super bem construído. Essa série de novos pedais da Furman está matadora. Então, na nona posição, Tube Drive V2 da Furman. Na oitava posição, um lançamento da Temeranda, baseado no clássico amplificador, J100-1800 da Marshall, e é o Sheriff. O Sheriff é um Marshall in a box, sem muita frescura. Vai direto ao ponto, entrega os timbres clássicos, com um controle de tone bem interessante. Também tem review, vou deixar o link aqui nos cards. Controle de tone bem musical, não entrega aqueles agudos super estridentes, características do Marshall. Tem uma chave de clipagem aqui, também bem interessante. Cara, para quem quer um pedão, quer uma máquina de rock'n'roll, sem ter que girar muitas chaves, que nobes, vale a pena conhecer o Sheriff da Temeranda, na nossa oitava posição. Na nossa certa posição, outra surpresa, porque é um fabricante que iniciou suas atividades em 2020, surgiu, pelo menos para mim, do nada, e apareceu já com três pedais incríveis. O único que eu testei foi esse aqui, que é o fabricante, é a Analog FX, e o pedal é o Iron Core Overdrive. Esse pedal foi surpresa absoluta para mim. Chegou, como eu falei, do nada, o Guilherme já chegou com três pedais chutando a porta do mercado assim, parecem incríveis, e o Iron Core realmente é um excelente Overdrive. É um Overdrive com duas bandas de equalização, controle de ganho, controle de volume, também tem review no site, então, já sabe, link nos cards. é um pedal que pode exercer diversas funções dentro do Pedal Boarding, pode ser trabalhado como booster, Overdrive primeiro estágio, Overdrive segundo estágio, trabalha muito bem com outros drives e fuzzes. Cara, é um pedalzaço. Vale a pena conhecer o trabalho da Analog FX, não só do Iron Core, mas também dos outros pedais que ele está produzindo, na nossa séptima posição, Iron Core Overdrive da Analog FX. Na nossa sexta posição, mais um Marshall in a box, esse um pouco mais rebuscado, com mais opções de regulagens e configurações, estou falando do Red Britton, da Tony Inc. A Tony Inc. teve um ano de 2020 incrível, lançando muita coisa bacana e é possível que vocês vejam mais algumas coisas deles mais para o final da lista. Mas o Red Britton é um Marshall in a box, com três bandas de equalização, diferentes opções de clipagem e compressão que trazem ao pedal uma versatilidade super interessante. Pode ser alimentado de 9 a 18 volts, o que oferece um pedal mais headroom e as possibilidades de configuração do Red Britton, dá para tocar muita coisa com esse pedal nessa linha Marshall. Não tem review ainda, aqui no site, mas já estou trabalhando o conteúdo sobre ele. É um pedal super versátil, assim, e sem descaracterizar esse DNA Marshall que é a proposta do pedal. Então vale a pena você conhecer Red Britton, sexta posição, no nosso top 10. na nossa quinta posição, mais um pedal da Tony Ink, dessa vez, um overdrive para quem gosta, para a turma que gosta dessa coisa transparente, drives de baixo ganham. Na quinta posição, Cold Shot, Clear Overdrive da Tony Ink. O Cold Shot segue o mesmo esquema do Red Britton com três bandas de equalização, ganha e volume, duas chaves, uma de clipagem, uma de nível de compressão. Também é super versátil porque com essas duas chaves você consegue alcançar um range de timbres e possibilidades super interessantes. então você pode trabalhar nessa chave aqui é um midi cut, em frequências de médios e nível de compressão também. Cara, é um pedalzaço, está no meu pedalboard atualmente, estou testando e estou gostando demais. Serve como booster, serve muito bem como overdrive de primeiro estágio e eu adorei usar ele por exemplo em conjunto com o Fuzz. Pedalzaço da Tony Ink, Cold Shot na nossa quinta posição. Na nossa quarta posição, está ficando alto e estamos chegando no topo. O pedal que possivelmente é o mais completo do seu gênero lançado no Brasil que é o Dream Machine V2 da VTR Effects. Você deve estar se pensando, mas Léo, se o Dream Machine V2 é isso tudo por que ele não está mais alto na sua lista? Ele não está mais alto na minha lista porque apesar de ser um pedal incrível repleto de opções e possibilidades, não é dos pedais mais user friendly, não é? Não é dos pedais mais fáceis de se usar. Ele tem uma operação um pouco chata, especialmente ao vivo, tá? Em casa é super de boa para programar, para mexer, trocar banco, em casa. No palco, no pedalboard, o negócio fica mais complicado. Se você tiver uma controladora MIDI para trabalhar com o Dream Machine, aí é o cenário dos sonhos. se viesse ele com o controlador, aí ele estaria bem mais alto na minha lista, mas mesmo assim, é um pedal muito, muito bom. É um delay que está pronto para brigar com os melhores pedais do mundo. Se não fosse essa questão de operação dele, fosse um pouco mais simples, certamente estaria lá brigando de igual para igual. Mas mesmo assim, pedalzaço, velho. Você gosta de delay, gosta de explorar diferentes tipos de delay, Dream Machine V2 vai ter reflex. Pedalzaço na nossa quarta posição. Chegamos no nosso pódio. Top 3 dos melhores pedais lançados em 2020. E na terceira posição, mais um pedal da Tony Inc. Que ano da Tony Inc. Parabéns, Emmanuel. Mandou super bem esse ano com vários pedais bem legais. Na terceira posição, um fuzz. Um fuzz com recursos bem interessantes da Tony Inc. Que é o Face Breaker. O Face Breaker foi o último dos pedais da Tony Inc. a ser lançados em 2020. Cara, para mim, ele acertou demais. três Knobbs, volume, tonalidade, ganho. Três chaves. Uma chave Plexi, né? Para oscilar entre a Super Bass e JM45. Uma chave de médios para variar entre Muff e Fuzz. Uma chave de Punch para selecionar entre Bender e Face. Não se apegue muito aos nomes, tá? Se apegue às funcionalidades. Essa chave de médio, por exemplo, muda completamente a sonoridade do pedal. e em conjunto com as outras duas também, você tem diversos timbres diferentes de fuzz dentro dessa caixinha, velho. Eu curti demais porque tem bastante ganho. Você pode deixar o fuzz mais gated, mais podrão ou uma coisa mais suave que limpa super bem no volume da guitarra como fuzz face. É um pedalzaço, velho. Já tá indo pro pedal board também, preparando conteúdo. Logo logo você vai poder conferir o review. Mas o Face Breaker para mim, melhor pedal da Tony Inc. terceira posição do nosso ranking de melhores pedais lançados no Brasil em 2020. Na nossa segunda posição, pedal que foi um estouro de vendas, um lançamento audacioso da Cross Devices. E eu não poderia deixar de fora dessa lista o Kraken Heart. Se teve um pedal que você cansou de ver em 2020 aqui no Pedal de Efeitos foi o Kraken Heart. Nós fizemos o lançamento dele aqui de maneira exclusiva. Nós fizemos versus, teve review. A gente abusou de mostrar o Kraken Heart aqui porque é um pedal excelente, velho. Um pedal de vibe cheio de novas possibilidades com a curva de equalização super interessante porque tem um controle de graves, tem um controle do Spectrum que trazem outras nuances ao pedal. É um super lançamento, é um super pedal. Se você gosta de univibe precisa conhecer. Se você não gosta e está procurando uma modulação diferente é uma excelente opção na nossa segunda posição Kraken Heart da Cross Devices. E na nossa primeira posição, qual, na minha opinião, foi o melhor pedal lançado no Brasil em 2020? Para mim, ninguém superou o Indigo Reverb da VTR Effects. Se você gosta de Reverb, gosta de trabalhar o Reverb, tanto com ambiência como com efeito mesmo, as coisas mais psicodélicas, o que você precisa estar aqui? São oito tipos de Reverb. Presets, possibilidade de ser controlado via MIDI. Não tem como ficar muito melhor do que o Indigo, velho. É um pedal mais fácil de usar, de mexer, do que o Dream Machine, por exemplo. Na sua operação, ele é um pouco mais simples porque não tem um tap tempo, então você pode deixar um dos futs exclusivos para Presets. Os controles azul e azul 2 oferecem diferentes parâmetros a cada modo de Reverb. É um pedalzaço, velho. É outro pedal também que está preparado para conquistar o mercado mundial, assim. Compacto, cheio de ótimas opções, de ótimos timbres. Se você gosta de Reverb e quer esse tipo de pedal, precisa desse pedal cheio de opções no seu pedal board, melhor opção, melhor Reverb fabricado no Brasil hoje para mim, Indigo V2 da VTR Effects. O melhor pedal lançado no Brasil em 2020, na minha opinião. Então, essa foi a nossa lista, esse foi o nosso top 10 de melhores pedais lançados no Brasil em 2020. Obviamente, ficou muita coisa de fora. Tinha muita coisa legal que foi lançado, teve muita coisa legal que foi lançada em 2020 que eu não consegui testar. Por exemplo, da Winter Labs, Pico Man, El Malito, da própria Analog Effects, Automario QA, Germanium Fuzz, da Aura Amps, Jimmy Vibe, Signos, Jim Tonic, da Samtoni Effects, Dino D, Dreamer, do Darta, lançou 500 pedais esse ano. Então, são todos pedais que tinham potencial de estar na minha lista, mas infelizmente não testei. Se por um acaso eu consiga testar durante 2021 alguns desses pedais, lá para o meio do ano eu revisito essa lista já tendo testado outras coisas para dizer a vocês se a lista mudou ou não mudou, o que é que entraria, o que é que não entraria, mas essa hoje é nossa lista de melhores pedais lançados no Brasil em 2020. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha se divertido aí com a nossa lista. Coloca aí nos comentários que pedal, na sua opinião, faltou na lista que você tenha testado, que tenha sido lançado em 2020 comenta aí, dê seu like, se inscreve no canal e logo, logo teremos nossa lista de melhores pedais lançados em 2020 tanto nacionais como importados. Valeu, até a próxima!